Oi, oi lindona! E aí, vamos para um desafio maravilhoso? Pois é, estou disponibilizando para você o desafio Sarada em Casa para você treinar essa semana juntinho conosco, beleza? Lembrando que é só um esquenta do Clube Sarada em Casa, certo? Então cada um faz na sua intensidade, fica firme, se por acaso você é novo por aqui já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade que tem aqui no canal e deixa também o seu like, chama as amigas e vamos juntas para esse desafio que foi liberado especialmente para você, certo? Se bora! Vamos lá! Serão 40 segundos cada exercício, 7 segundos de transição, tá? 3 séries e 40 segundos entre as séries, ok? Então, é para ser um treino bem bacana mesmo, tá? Cada um faz na sua intensidade, beleza? Se você é iniciante, se der conta de fazer só 20 segundos, tranquilo, tá? Faz cada um na sua intensidade Vamos lá! Preparou? Polichinelo, vamos embora! Bora! Bora! Contrai o abdômen Tenta fazer o mais rápido que conseguir Vamos! Se cansar, para um pouquinho e volta Parou! Corrida parada, tá? Vamos primeiro aqui embaixo, bora! Tenta fazer rapidinho Que é para gastar, né? Vou trabalhar o coração aí, ó Bora! Contrai no abdômen Não deixa relaxar Não deixa relaxar Se bora! Vai! Corre! Vambora! Parou! Agora pega o pezinho Vamos lá! Subiu Vira E desce Sobe Voa E desce Vambora! Contrai lá as costas, ó Mastiga as costas aí Bora! Mastiga não, esmaga Vambora! Vambora! Bora! Lá em cima Ombro Costas Bora! Se estiver pesado Faz sem peso Próximo Próximo de 7 Bora! Aqui, ó Aqui Sobe Desce Vai! Esmaga as costas Vai lá na frente Volta Sobe Desceu Bora! Bora! Se bora! Força Cada um do seu tempo Vambora! Parou Bíceps Martelo, ó Mão aqui assim Três curtinhas Três completas Bora! Um Dois Três Completo Um Dois Três Três curtinhas agora Um Dois Três Completo Um E dois E três Curtinha Um Dois Três Completo Um Dois Três Curtinha Um Dois Três Vamos! Um Dois Três Abdominal Vamos lá Tesourinha Vai! Um Depois o outro Bora! Contraindo O abdômen Vambora Se não conseguir fazer Tudo esticado Dobra aqui, ó Mais sobe Próximo Próximo A prancha Vamos lá Fica firme Vai! Um Dois Um Dois Um Dois Rapidinho Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Um Dois Um Dois Contrair o abdômen Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Bora! Próximo Sanfona Vai Se não conseguir tudo Faz curtinho O importante é fazer Se não conseguir os dois Faz só o de cima ou só o de baixo Beleza? Descanso 40 segundos Respira aí, minha filha Estão viva? Estão viva aí? Tudo ok? Deixa eu ver Quem tá viva aqui? Eita, já tá acabando nosso descanso, tá? Bora, gente Já tá Já deu Por chinelo Rapidinho, bora 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 Vamos É por você, bora Bora Vamos juntas Vai, rapidinho Se cansar, dá uma parada Pois volta Bora Bora Contra o abdômen Ui, perdi Bora Parou Bora, corrida parada Agora, minha filha Corre Corre Bora 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 Vai Bora Corre É ligeiro Para Para não Bora Agora, para Pega a coisinha Vai Consegue Vambora Esmaga Bora Coloca a força nas costas No ombro Queimar as gordurinhas Das costas Deixar tudo durinho Vambora 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 Puxa Sobe Desce Na frente Vambora Puxa Sobe Desce Na frente Vambora Vambora Queima mesmo É isso aí Mas eu quero ganhar massa muscular Então eu não vou fazer esse treino Minha filha, você tem que fazer Tá Seja ganho Seja emagrecimento Definição Tá Trabalhar tudo Deixar tudo durinho Ui Bíceps Ai, queimou Vambora Vambora Vai Um Dois Três Um Dois Três Esmaga Um Dois Três Um Dois Três Bora Um Dois Três Bora Um Dois Três Um Dois Três Um Parou Abdominal Tesourinha Vambora Contra o abdômen Esmaga Bora Tem que deixar o abdômen duro, viu Bora Vira Agora é a prancha Puxa É assim mesmo Bora Um Dois 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 Bora É nós juntos, hein Fica firme aí Bora Cada um Na sua intensidade Vamos Ui Agora Hã Daí Bora Pastora Bora 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 1, 2, 3, 4 Ai, misericórdia Fiquei firme aí, meu filho Eu sofro também Mas é um sofrimento que vai trazer bom resultado, viu? Fiquei firme aí, ó Mais um, hein? É a última Agora, minha filha, bota pra... Ó, arrebentar Vamos lá Dá o melhor do melhor Bora Vai Vai Uh Uh Rápido Bora 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 Uh Uh Respira e vai Ó Tá, não repite Bora Corre Corre Olha pra mim Tá, não repite Repite Se tá Bora Corre Bora Corre 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 Bora Corre Bora Pega o pezinho Bora Vai, esmaga as costas lá Ó Quero ninguém com os braços molengas aqui, hein? Com as costas molengas Não Aqui não Bora Deixa queimar mesmo Deixa estralar Bora Próximo Puxa e sobe Vai Puxa Esmaga nas costas Sobe Vai lá Puxa Esmaga as costas Sobe o ombro Tá queimando Isso aí Deixa queimar mesmo Bora Resultado vem com esforço Vamos Nossa Queimando Bora Bora Vambora Vamos Ui Isso aí Bom é assim Bíceps Três Um Curtinha Dois Três Completo Um Dois Três Deixa o braço paradinho Um Dois Três Ó Um Só o antebraço Sobe e desce Dois Se bora Três Curtinha Um Dois Três Vamos Até o final Um Bora Você aguenta Dois Vamos Três Uh Um Dois Três Deixa queimar Isso Abdominal Bora Mulherada Tesourinha Contrai Vai Bora 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 A prancha Vai Foco Um Dois Um Dois Bora Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Contra o abdômen Bora Bora Tá acabando Bora Fica 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 Bora Bora Guerreira Bora Vai Bora Vai Um Pouquinho Mais Bora Vai Tá quase Tchau Tchau Uh Uh Yes Palmas Para nós Mulheres Guerreira Uh 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 Yes Uh Vibra Minha filha Vibra Vibra Porque você É vitoriosa Não importa Se você fez 20 segundos de cada 30 Fez os 40 O que importa É que você Finalizou Beleza E aí Gostou do desafio? Então deixa o teu like Não esquece E olha Para você participar Do Clube Sarada em Casa Vem se inscrever O link está aqui abaixo Na descrição do vídeo Se inscreve Aproveita E vamos treinar juntas Quatro semanas Juntas Focadas Treinos ao vivo De segunda a sexta E você ainda vai receber Um monte de coisas Que vão te ajudar A chegar no seu objetivo Certo? Então ó Fica firme E se bora Beijão Te espero lá Tchau 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 O que é isso?